Aê galerinha aqui, curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área. Videola ao vivo, direto do que tal oficina, hoje 29 de novembro de 2020 às 17 horas. Mais uma videola para vocês, dando continuidade ao nosso curso de refrigeração na prática. Preguei esse refrigerador aqui, gente, para dar uma carga de gás e eu vou ensinar a vocês no passo a passo como fazer a ligação correta entre a bomba de vácuo, o nosso manifold, o conjunto manifold, conjunto manifold e o nosso vacuômetro digital. Vou ensinar a vocês como fazer a ligação correta das mangueiras para poder vocês efetuarem a evacuação do sistema. Nosso conjunto manifold é constituído de dois manômetros, o azul de baixa pressão e o vermelho de alta pressão. E ele tem três vias, o do manômetro de alta, o do manômetro de baixa e a entrada de serviço do conjunto manifold. A entrada de serviço está representada por essa mangueira amarela. Veja a ligação, a entrada de serviço, que é essa central do meio, tem o visor do líquido aqui, que vem para a bomba de vácuo. O manômetro de alta, que é esse vermelho, está conectado com o nosso vacuômetro digital. No nosso manômetro de baixa, está aqui com a mangueirinha vermelha, vou colocar ele aqui, é ligado na válvula Shireide do compressor, de entrada de serviço do compressor. Válvula Shireide do compressor, o manômetro de baixa, vacuômetro, manômetro de alta e entrada de serviço bomba de vácuo. Vou mostrar a vocês como é que funciona. Fechamos o nosso conjunto manifold, vamos abrir agora e vamos ligar a bomba de vácuo e vocês verem aqui que o nosso vacuômetro digital da marca EOS está em 30 mil micros. Eu vou ligar a nossa bomba de vácuo e vocês verem que ele vai descendo. Vamos abrir. Vamos abrir. Ele começou. Ele vai descendo e mostrando o vácuo para a gente. Vocês estão vendo que estava em 30 mil, ligamos com pouco tempo e já está em 6 mil. Temos que esperar gente até chegar em 500 mil. Aproximadamente uma hora de vácuo. Então galerinha, essa é a maneira simples e correta de se conectar as nossas mangueiras de ligação no vacuômetro no manômetro de alta bomba de vácuo na entrada de serviço do manifold e a válvula tirada do compressor no manômetro de baixo. Então quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilhe o vídeo. O professor Marinho espera ter ajudado. Galerinha já está em 3.184. E baixando. Então, o professor Marinho está se despedindo. Fui, é nóis.